Grandes rios, cidade ternura, coração deste meu Paraná És presente e futuro assegura, condição que o trabalho te dá Os bravos homens que aqui chegaram e a selva rude desvigilaram Não mediram labor nem repés, pra que fosses um dia o que és Grandes rios que matas e circundam, rio branco do peixe e vaí D'águas sartras que as terras secundam, dando vida ao café, ao rami Os bravos homens que aqui chegaram e a selva rude desvigilaram Não mediram labor nem repés, pra que fosses um dia o que és Grandes rios, torrão onde o povo pode livre viver no que é seu Ao calor do amor sempre novo, sob o olhar de São Judas da Vê Grandes rios, largos os céus, bênçãos caídas das mãos de Deus Sobre a terra que é e será, sempre orgulho do meu Paraná Sobre a terra que é e será, sempre orgulho do meu Paraná